Quando você se for, deixe uma carta por favor Eu a lerei no momento em que o sol se pôr Quando você me deixar, mande recordações de mar Há muitas estrelas no céu, me dar uma não vai te machucar Foi lindo, foi belo, foi tão bonito Os tempos que você esteve aqui pra mim Tudo tem um fim, todos sabemos, não há como não lembrar Mas é tão difícil de aceitar Quando você me abandonar, não se deixe enganar Eu não vou te perdoar, nunca nessa vida Eu conseguirei deixar a minha memória sobre você voar E isso insiste em me torturar Quando você me largar E sonhar com aquele campo de flores que costumávamos andar Você vai pensar, oh meu Deus, a melhor coisa que eu fiz foi a deixar Sim, eu sei Foi lindo, foi belo, foi tão bonito Os tempos que você esteve aqui pra mim Tudo tem um fim, todos sabemos, não há como não lembrar Mas é tão difícil de aceitar Eu sei Você não vai voltar Foi embora Com uma parte minha Agora eu estou sozinha Mas não surpresa, pois se eu fosse você Também me largaria Também me deixaria Também fugiria Foi lindo, foi belo, foi tão bonito Os tempos que você esteve aqui pra mim Tudo tem um fim, todos sabemos, não há como não lembrar Mas é tão difícil de aceitar Que você foi embora Você me largou Tu me abandonou Nem pra trás olhou É tão difícil de aceitar Que você não vai mais voltar Que você não vai mais voltar Nunca até mais Então vai ter um fim